Reescrever a Bíblia ou obedecer a Bíblia Por Clébio Gomes A importância da Bíblia na fé cristã e os riscos da tentativa de reescrevê-la Livro Central para a Fé Cristã, Foto, Nicky Olson Walfstock Images A sugestão de reescrever a Bíblia, levantada pela apresentadora Xuxa, tem gerado indignação entre os cristãos, pois do ponto de vista da fé cristã, a Bíblia é a palavra de Deus, e qualquer tentativa de alterar seu conteúdo pode ser vista como uma tentativa de desafiar a autoridade divina. Considerada um livro sagrado em todo o mundo, a Bíblia é a base da doutrina e dos ensinamentos da fé cristã. Ela é considerada como a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo e escrita por homens escolhidos por Deus para transmitir suas mensagens aos seres humanos. Como diz em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Portanto, a ideia de reescrever a Bíblia pode ser considerada como uma tentativa de mudar a palavra de Deus para atender às preferências pessoais. Fonte inesgotável de sabedoria e inspiração, fundamental para a formação da ética e da moral. A Bíblia é um livro rico em história, narrativa e ensinamentos que podem ser aplicados em todas as áreas da vida. Ela apresenta a criação do mundo em Gênesis 1, a queda do homem em Gênesis 3, a vinda do Messias em Isaías 9,6 e a redenção da humanidade em João 3,16, apenas para citar alguns exemplos, sendo uma fonte inesgotável de sabedoria e inspiração, e seus ensinamentos são fundamentais para a formação da ética e da moral cristã. Rejeição à mensagem divina Ao sugerir a reescrita da Bíblia, Xuxa pode estar questionando as doutrinas e as verdades apresentadas pela palavra de Deus. No entanto, é importante lembrar que a Bíblia é um livro que tem resistido ao tempo e que tem sido estudado por séculos por teólogos e estudiosos cristãos que se dedicam a compreender sua mensagem. Além disso, a Bíblia foi traduzida para diversas línguas e culturas ao redor do mundo, e seu conteúdo tem sido transmitido de geração em geração como uma mensagem de esperança e salvação. Como diz em Salmo 119.89, para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada. Um desafio à autoridade e à sabedoria divina que pode levar a consequências negativas. É notório que a Bíblia é um livro que fala sobre amor, perdão, justiça e misericórdia. Ela nos ensina sobre a natureza de Deus e como podemos nos relacionar com Ele. Portanto, a sugestão de reescrever a Bíblia pode ser vista como uma tentativa de desafiar a autoridade e a sabedoria divina, o que pode levar a consequências negativas. Em Apocalipse 22.18, 19 está escrito Eu afirmo a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras deste livro de profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, descritas neste livro. Em conclusão, a Bíblia é um livro sagrado que é central para a fé cristã, e reescrevê-la seria problemático, pois seria uma flagrante tentativa de mudar a palavra de Deus para atender às preferências pessoais. Em vez disso, devemos nos esforçar para compreender os ensinamentos da Bíblia e aplicá-los em nossas vidas como uma fonte de sabedoria e orientação. Evangelho, cultura e comunicação A sua mídia gospel Notícias do mundo evangélico Opiniões, devocionais, cultos e louvores Bençãos para você Evangelica Online cópia a direitos reservados